E aí, tô aqui Pedro Mariano, tu não tava não, tu tá Pedro Mariano, tu tá aqui juntinho de tu menino gostoso, coisa linda minha vida. Hoje é sexta-feira, morrendo de saudade já de vocês aí, só segunda-feira a gente vai se ver. Eu quero programa sábado e domingo também, pra gente ficar junto. Bom, hoje é sexta-feira a gente tá recebendo a Fátima aqui, que é escritora e palestrante, nos orientando aí como é que você pode lidar com as pessoas sem gostar delas, sem precisar gostar delas, né? A Fátima Berterich, que é escritora, e ela nos deu um livro de presente pra sortear, a gente vai saber no finalzinho do programa quem que faturou. Agora tem um toque muito legal pra você. Aí você pega o ônibus, aí você anda na rua, aí você enfrenta filas, espera o médico, anda de bicicleta, viaja, espera o elevador, espera, espera, espera. É claro que é, né? Seria bom ter suas músicas preferidas com você nesses momentos de espera? E com o Infinity Music da TIM você pode, é fácil. Infinity Music é música ilimitada, ilimitada no seu smartphone. É muito fácil de usar. Você baixa o aplicativo no seu smartphone Android, ouve os seus artistas preferidos, sabe aquele artista que você ama, de paixão, que você adora? Então você ouve aqui. Tem o melhor rock, o melhor do rock, funk, pagode e de todos os ritmos de um jeito ilimitado. Você pode esperar o quanto você quiser. Onde você estiver, vai ouvir a música que mais gosta. Tudo isso, gente, por apenas 50 centavos por dia. Eu vou repetir, 50 centavos por dia. E um detalhe, você só paga no dia que você usar. Não é demais? Então ouça quantas músicas quiser por apenas 50 centavos por dia. Com o Infinity Music você vai gostar até de esperar o elevador. Então baixe agora o aplicativo Team Music no seu smartphone Android e compre na Team. Infinity Music é música que não acaba. Então você pode saber mais em team.com.br. Porque afinal de contas, Team é você sem fronteiras. Já pensou, Luquinha, ficar 50 centavos? O que você compra com 50 centavos? Um pão? Uma bala. Uma bala? Bala. Uma balinha. Um pão. Só se for um só, né? Porque agora pesa, né? Tudo caro, né? Cara demais. Solange, deixa eu mostrar novamente o livro aqui para o pessoal de casa. De repente o pessoal não viu, você pode ganhar. Então acessando o Face, tá bom? E por falar em Face, eu quero mandar um beijo para todo mundo que tem demonstrado muito carinho para a gente. Tem conversado. Olha, como lidar com as pessoas, tá bom? Então pode ser seu. Mandar um beijo para o Alemão, para a André e também as suas queridas filhas. Elas gostam muito de você. Só o Yasminha, a Natália e a Mirella. Um beijo em todas. O seu Amaro também. E a Célia. Um beijo para vocês e pela participação de todos. Solto com uma pergunta aqui legal da Maria Aparecida. Ela disse assim, que às vezes a gente também pode ser mala na vida dos outros. Sim. E a gente não percebe. Como que a gente, então, a gente pode lidar com a gente mesmo para mudar isso? Mas tem dia que a gente não se aguenta. Eu sou assim. Você sabe. Aí já é uma situação, assim, complicada, né? Mas não deixa de ser realista, né? Às vezes a gente faz tudo para agradar e não consegue agradar a pessoa, né? A gente é mala na vida do outro, né? Mas é pior, quanto mais você tenta agradar, pior fica? Olha, concordo com você. Por experiência própria, né? Quando o intuito do livro, na verdade, ele é o seguinte. Na introdução, ele tem alguns passos, né? Onde você já detecta coisas positivas e negativas nas pessoas. Depois ele tem 70 perfis. No final, ele tem alguns testes. Tem teste para a gente fazer? Tem testes, isso. Nossa, eu vou pegar um e vou fazer um teste. A resposta são as pessoas que dão, né? Porque conforme o que elas acreditam, o que elas vivem, então não dá para colocar uma resposta. Agora, baseado no que você me perguntou, acontece sim, o tempo todo, né? A convivência é uma coisa inevitável, né? Nós vivemos em sociedade e em todos os lugares, em vizinhança, em amizade, vida 2, trabalho, na rua, a gente lida com pessoas. E muitas vezes acontece aquela simpatia ou antipatia de imediato, né? Às vezes você gosta da pessoa de uma forma que você não sabe explicar. De uma outra forma, você não gosta da pessoa que nunca te fez nada, né? Então, existe. Acho que é uma questão de química, né? E às vezes você quer agradar uma pessoa que você não percebeu que ela não gostou de você ou do seu jeito e fica pior mesmo. É, aí não força a barra. É melhor não forçar, né? Trata bem. Se tiver que ter um contato, assim, constante, mas ser natural, né? Exatamente isso. Por menos que a gente perceba, mas a gente já tem alguns pontos que a gente vê que não agradou. Exatamente, né, Luquinha? A gente vai aprender a detectar, porque no livro tem testes, olha que coisa. Tem testes, seria bom fazer, sim. Eu tô com o olho aqui, olha, e outra aqui. O gato no feixe. Eu tô com o ouvido em vocês, olho no feixe, olho no livro. Solange, tem tanto caso aqui, né? Vou fazer a pergunta da Lua, até dar uma ajudada nela, né? Aí vocês vão entender por que a gente vai ajudar. Ela se tem uma pessoa na rua dela, que ela conhece, mas ela já deixou bem claro pra pessoa que ela não é bem-vinda na casa e que ela não gosta de conversar com essa mulher. Só que mesmo assim, de vez em quando, a mulher vai lá e bate na porta. Mesmo assim, de vez em quando, a mulher vai lá e liga pra ela. O que que ela pode fazer pra ficar mais claro ainda? Porque diz que tá a ponto de incomodar. Ela pode falar mesmo, fala, olha, eu não sei se... Sai da minha filha. O que que fala? Sai satanás. Então, ser rejeitado é uma coisa que dói, né? Ninguém gosta. E tem pessoas que têm mais sensibilidade, porque percebem isso, né? Que não são bem-vindas. E tem gente que insiste, né? Não adianta. O que seria bom fazer é, realmente, como eu falei, colocar limite com a educação, né? Não precisa chegar e falar, eu não vou, eu gosto da sua cara, eu não gosto de você, que isso machuca. Mas, é, ficando ausente, né? A pessoa vai, te procura, você... Ela vai se tocar. Com certeza. Então, assim, por menos que a gente tenha experiência, mas as pessoas começam a perceber, né? Que, em certas situações, você não é bem-vindo, você é bem-vindo. Eu tenho uma sugestão, queima a campanha de casa. Se ela tocar, você finge que... Nossa, eu não escutei a campanha, acho que tá queimado. Compre um cachorro, né, Solange? Cuidado, cão bravo. Isso, ó, já funciona um pouquinho. E o homem mulherengo que a gente citou lá no começo? É o capítulo 1, né? O homem mulherengo. Então, o homem mulherengo é... Eu me baseei em vários, né, que eu conheci, ou que me falaram e tal. Ele sempre tem as mesmas características que os outros perfis têm. Ele não é uma pessoa ruim. Mas, pra quem já está envolvida com ele, ou quer se envolver, sabe que certas atitudes, é um sinal marcante da personalidade, né, que isso daí não vai mudar, mas serve como experiência, você se envolver com uma pessoa dessa. Ou você aceita do jeito que é, ou cai fora. É, ou você cai fora. Ou você se envolve porque você quer aprender alguma coisa, porque tem mulheres espertas também, né? Ó, e tem mulher que quer o merenga também. Tem que ser mais esperta do que o merenga. Eu tava aqui, eu vou dar até bons amigos, né? Tem casos desses aqui também. Tem, tem. Tem mulher que fala que não tá aguentando mais não. Senhora, só dá um recadinho, que amanhã termina, à meia-noite, as inscrições para o Prêmio Lênin de Comunicação 2013. E quem que pode participar, Sol? Agências, veículos e setores de comunicação de empresas da região metropolitana, aqui do Vale do Paraíba, que tenham realizado trabalhos no período de 1º de março de 2012 até 1º de abril de 2013. E a grande novidade, Sol, para essa edição de 2013, é a categoria estudantil, que vai eleger o melhor projeto elaborado por estudantes universitários e aí de comunicação e inscrição é muito fácil de fazer. Você vai no site revistalering.com.br. Bom, agora sim, a gente vai fazer uma paradinha. No próximo bloco tem o ganhador deste livro e também da Pizza Hut e Marinela. Já, e tem as curiosidades do dia. Fica aí. Eu era criança, mamãe. E aí